Bom dia galera de novo né, vamos aí, porção rock, vamos fazer, modular aí um café com leite, talvez um chuveiro, vamos ver como é que tá aí, de manhã e cedo é bom o chuveiro aí, conferindo aí a caloria da rodagem, chique, alcoa, né, e a carga hoje aqui, nós estamos aqui com uma carreta, né, Scania 500V8, chique no último, agora aqui é pra você conhecer como é que funciona, eu sei que vê essas carretas na estrada aí, tem medo né, porque é esse tanto de ferro empilhado aí, no caso da minha aqui, eu sou uma pessoa, que vocês também devem ser exigentes, eu fiz uns procedimentos lá com a fábrica, essa peça tá solta, essa tá empilhada com travamento aqui ó, não tem como ela correr pros lados, e aquelas de cima eu pedi pra fazer um ponteamento de solda, é uma ideia né, ah, só nas peças que tão de cima lá né, aí já trouxeram um bloquinho pra mim, pra não ter problema, ela tem que apoiar no sualho, igual tá aqui ó, e essa peça aqui chama, é, né, alongador né, que é a parte de dentro, é um chassi duplo né, vou mostrar pra vocês como é que é, que vocês tão no Brasil que nunca viram, ó lá, a carga tá lá, então essa carreta tem um sistema aqui, aqui são as mangueiras, cabe de ar segurando as mangueiras, e ela vem um pino de alta resistência aqui ó, né, onde você faz o tamanho, eu aumentei ela, o tamanho normal, ela já tem 15 metros, daqui aqui são 16, 17, 18, 20 metros mais ou menos, né, ela tem 20 metros de carreta, mas o cavalo tá com 23 metros, lá tá amarrado com dois cabinhos travando, mas como o bloco tá bem feito, não tem problema nenhum, essa cinta na verdade é pra segurar, não tem quina também ó, pra estragar, tá vendo, aonde tem quina, eu coloquei um aliviador lá, aquele bloquinho lá foi colocado soldado, então não tem perigo, ele parece que tá empilhado, mas tá tudo travado, não tem risco né, é, a minha tampa traseira tá aqui, os pneus bons ó, muito bacana, 100 calorias ó, ixi, geladinho, a placa sinalizando aí, uns 3 metros, e aí, ô, banho aí é 0800, banho é 0800, aí uma dica aí pro Brasil ó, poço São Roque, é BR-020 é, bom, Marco Antônio, a terra aqui, é, é, toda vida esse poço foi bacana, eu gostei de, gostava de parar aqui viu, toda vida ele não cobra banho da gente né, não, bacana o pessoal, isso aí é a noite, que você chega, não tem vaga não, não tem vaga, todo mundo vem pra cá, você pode chegar aqui, Brasília, ou você para lá na Osa Branca ou para aqui, oi? ou para lá na Osa Branca ou para aqui, Brasília lá, ou para lá em cima ou para aqui, ou para aqui, não tem mais, então tá, vou tomar um café, tá na Ecarri, é, beleza, eu vou descer, eu vou fazer café lá no Fogoso, aí eu porque, tem umas manelas para lavar e lá tem fria ali, eu vou descarregar aqui na Formosa aqui, eu gosto de filmar essas peças aqui para mostrar para os companheiros que estão começando aí, eu estava falando aqui, eu faço meu travamento, os caras da fábrica lá ficam aquele lado comigo, fez tudo aqui, mas eu pedi para travar, mas isso aí, isso aí é para que, é galpão? Galpão, só que está tudo ponteado, não precisa ninguém reformar, meu amigo, aquilo ali ó, vai voar tudo, então você, né, ponteia aquele bloco, tá bom, vim tranquilo, eu cheguei, graças a Deus, fica no último, você está no logístico ou está no de cá? No, não, 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 achei a câmera fria também, eu vou para Recife, transmania, independência, eu vou para Recife, bacana, então tá, vou pegar uma toalha, eu vou tomar um banho também, valeu, então tá aí, pessoal, colega lá da Norte e Sul Logística, né, aí vocês estão vendo aí, voltando ao nosso assunto aí, é o grande companheiro, câmera frigorífica, né, Norte e Sul Logística, transporte, armazenagem e distribuição, então tá aí, aqui essa é a caixa de ferramenta, fechando o vídeo, tem, na verdade, esse aqui, eu já uso, esse aqui é improviso, para não estragar o cabo, né, do meu companheiro, né, o patrão lá no caso, né, e a mim também, vai que se um cabo desse vai relando, você vai perder o cabo, né, aí na outra viagem, você está sem cabo, sem resistência, tá bom, ali está a cinta, não tem quina, não tem nada, lá onde que tinha a quina, eu te falei, só lá atrás, eu subi com a escada, olha que bacana, tudo bem arrumadinho, cara, chique no último, tá aí, carreta extensiva, tá, vou explicar para vocês também aqui, que tem esse sistema de válvula de ar aqui, né, e ele solta aquele pino lá, você aperta a válvula, de cada lado, né, ela fica fazendo pressão, recolhendo a garrafinha, né, que a gente chama, e você balança a carreta, destraga o pino, vai descendo, sobe, vai lá, olha, freio foi da carreta, no estacionário, para fazer a abertura dela, carga bacana, cheguei, graças a Deus, depois a gente mostra mais, um abraço, é Marco, pelas estradas da vida, posto Shell, posto São Roque, não cobra banho, boa alimentação, conhece esse pessoal aqui, desde quando eu comecei, trabalha com carreta, nunca exploraram de motorista, se atravessando Brasília toda, ele fica na saída aqui, né, para, Arraias, né, Alto Paraíso, e aqui para o Nordeste, aqui no caso, né, para a Bahia, um abraço, tudo de bom.